Me chamo Solange, conhecida como Sol. Tenho 25 anos e jogo como atacante. Sou uma menina muito extrovertida, apesar de ter a cara fechada, mas sou bem extrovertida, sou bem alegre, gosto de compartilhar muitos momentos, sou aventureira e sou um pouquinho maluca para a limpeza. Eu como atleta, meu objetivo é chegar à seleção, eu acho que toda atleta sonha com isso. Pessoal, eu creio poder trabalhar muito para poder dar um futuro melhor para minha mãe, para mim também, e eu acho que é isso. Eu gosto sempre de estar praticando alguma coisa que eu consiga ter um aperfeiçoamento, gosto de pescar bastante. Gosto também ali de alguns momentos estar podendo fazer uma limpeza, uma faxina, me recarrega as energias. As minhas expectativas são as melhores, seguirei trabalhando firme para isso, com muita dedicação, muita intensidade. A torcida pode esperar de mim uma menina guerreira em campo, tanto a torcida como a nossa equipe. Então, eu espero poder estar trabalhando bem para isso, fazendo muitos gols para ajudar a equipe e atuando bem em campo. Avante Palestrinas, vamos! Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos. Aplausos 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 Aplausos